Aconteceu uma tragédia hoje de manhã novamente, um absurdo que aconteceu em Blumenau, região lá do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Eu conversei agora há pouco com alguns amigos meus aqui, que trabalhei com eles, e alguns que são apenas amigos, tanto na televisão quanto no rádio. E um menino, lá um rapaz de 25 anos de idade, ele entrou numa creche que fica localizada no bairro Velha, que os blumenauenses carinhosamente chamam de bairro da Velha. É um dos principais bairros de Blumenau, e ele entrou hoje cedo nessa creche que é particular, e acabou com uma machadinha, agredindo várias crianças. Ele matou quatro crianças, e tem outras quatro pelo menos feridas, uma dessas com gravidade. Conversando com um amigo meu, e repórter também lá, o Sassá, e ele me dizia o seguinte, olha Tony, a polícia, claro, trabalha, isso foi totalmente premeditado, tudo o que aconteceu. A creche tem segurança, claro, a creche não é um presídio, mas ela tem a segurança, tem protocolos de segurança, portanto, esse rapaz, ele planejou todo esse ataque. A polícia tem as primeiras informações de que maneira veio a cabeça dele, se é através de algum jogo, através de algum desafio, dessas brincadeiras maravilhosas que nós temos também, né? O lado horrível e criminoso das redes sociais, que tanto benefício traz, mas também por outro lado, eles estão achando que foi através de um desafio, de um jogo, mas isso não está nada confirmado ainda. A polícia está no local, conversei com um repórter agora há pouco, amigo meu, que está lá, inclusive, e ainda estão lá, isso aconteceu de manhã. Pais e mães lá, desesperados, chorando, não sabem o que fazer, para onde correr, e a polícia está no local, segue no local, ambulâncias atendendo os pais que estão passando mal, estão desesperados. Tem pai, tem pai, tem mãe que não sai do lugar, está lá em estado de choque completamente. Isso aconteceu, repito, em Blumenau, região do Vale do Itajaí, de Santa Catarina, na manhã de hoje. E esse bairro é um bairro classe média, bairro da velha. Essa creche tem uma certa segurança, como eu falei, é uma creche particular. Eu lamento profundamente, tenho muitos amigos lá em Santa Catarina, a galera da imprensa, fora da imprensa, lugar que eu trabalhei por muitos anos, em rádio, televisão, em jornal, impresso. E eu lamento muito. E conversando com os meus colegas agora há pouco, inclusive antes do programa começar, você sente que apesar de ser repórter, as pessoas ali estão completamente chocadas, emocionadas. Eu falei para o Sassá, quer entrar no ar comigo? E ele falou, eu estou sem condições, Tony. E o Sassá é um cara muito popular, muito, entre outros colegas, mas ele falou, eu estou sem condições, Tony. Eu vou acabar travando, eu vou acabar chorando, eu não vou conseguir desenvolver meu pensamento, eu estou te passando os detalhes e você fala aí você mesmo. Então, tá bom, claro, a gente respeita. Para você entender que o repórter também tem coração, né? O repórter também sente muitas vezes aquilo. Você está num lugar que você está vendo ali o pai e a mãe caídos no chão, chorando, em estado de choque. Não tem como o cara falar assim, não, eu sou profissional, estou aqui só para dar a notícia. Não existe isso. Me desculpe, mas não existe isso, né? E a gente entende. Eu lamento, é claro, que nós vamos acompanhar. Esse cara já está preso, até ele mesmo que se entregou. Ele mesmo tomou providência e depois de tudo que ele fez, ele acabou se entregando para a polícia. E a gente, é claro que isso aí é um assunto que já está repercutindo no Brasil todo. Claro que em alguns países do mundo e isso vai ser notícia hoje, se tem a certeza absoluta. Os principais veículos de comunicação, os principais noticiários, os principais telejornais do Brasil o dia inteiro hoje. Isso aí vai ser notícia. A gente lamenta profundamente em nome dos nossos irmãos catarinenses que mais uma vez estão passando por isso. porque recentemente, inclusive um outro amigo meu, repórter, lá da região oeste, entrou aqui no ar comigo, de uma cidadezinha pequena, onde um maluco lá também acabou matando, inclusive, professores, né? Daí foi lá na região oeste, bem longe lá da região do Vale do Itajaí. Tem aí? Tem a foto do assassino? Esse é o cara, ó. Esse é o cara de 25 anos de idade, que matou hoje de manhã quatro crianças à base da machadinha. Olha a cara dele, né? Ele estava portando a machadinha, ele entrou na creche, matou quatro crianças, acertou outras quatro, e dessas outras quatro feridas, uma, pelo menos, está em estado grave. E, em seguida, ele acabou se entregando. Como eu falei, esse maluco... E tem o nome desse cara aí? Não ainda? Se não tiver, não tem problema. Luiz Henrique de Lima. Ele tem 25 anos de idade. Alguns primeiros contatos do celular dele apontam lá para um joguinho. Esses jogos malucos aí que tem na rede social e tal, né? Tem o celular ali, eles ficam se desafiando e tal. Primeiro passo, mas não tem nada confirmado ainda. Absolutamente nada. A própria polícia, que está no local, o delegado responsável, que assumiu agora há pouco o caso, diz que ainda não há nenhuma informação com relação a jogo, ou se ele não bate bem da cacholeta, o que foi que aconteceu. Mas no que ele terminou o ataque, ele mesmo se entregou. Claro que durante o dia todo, hoje, teremos várias atualizações e a gente lamenta aí. Um garoto, 25 anos de idade, comete uma atrocidade dessas na manhã de hoje em uma creche no bairro Velha, na cidade de Blumenau, uma cidade com cerca de 380 mil habitantes.